Meu nome é Josama Games aí na área aí com a missão aqui dos lowrides acompanha o procedimento aí como fazer essa missão legal aí como fazer essa missão aí esse erro porque eu posso ter que ser meio complicado para algumas pessoas aí acompanha o procedimento da missão aí eu vou acompanhando aqui meu colega aqui o meu amigo Jean aí eu vou acompanhando ele aí fazer essa missão aqui meu o que você tem que negociar os carros lowrides lá no ponto de encontro lá eu acho que ali é uma salina ou é uma fábrica de tijolo é de nido para lá para negociar os lowrides desculpa aí galera por não ter mostrado a parte de escolher o robô dos personagens aquela parte ali eu quis cortar aquela parte ali o vídeo não fica muito grande era a maior parte importante do vídeo do vídeo esse chevro... esse chevrolei para ela aqui o cara ficou muito lindo lowrides show oi você tem que ficar... você tem que ficar quebrando rua por rua para fugir da polícia porque se você for no rastro da polícia a polícia vai pegar a rede da missão falha você tem que fazer o procedimento que a gente está fazendo aqui o que a gente está fazendo aqui se inscreve aí se inscreve no canal aí do... 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 Lá vai tá um cara lá na frente Um louco vai tá com o Bocanier Bocanier Tá chegando aqui ó Você entra aqui ó No bairro dos vagos Vai seguindo Você viu que não apareceu nenhuma polícia né cara A gente tem uma estressa boa aí Graças ao Jean aí Eu vou entrar aqui É isso aí galera, obrigado por ter assistido o vídeo aí, beleza? Assiste a segunda parte aí Do vídeo Fui 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 As homens, we're gonna get so much beaver in SK! I'll take you in a Snapmatic Sheldon Soul. We'll have a whiff sale in like two weeks. Hey man, shit! The brothers found out about the sale. They're going to boost the rides. Hey, something's wrong. Who this guy is? Let's go! Oh, and then we're almost trapped in our eye. Fuck a bar! Let's go! Now they're coming out of the foundry! Jesus, these bitches are some manners! And then, continue with this part of this mission. What the hell? If you don't leave! Oh! Oh! What are you doing here? They're coming out from the foundry! Você tem que matar os balas tudinho. Você tem que matar os balas tudinho. Você tem que matar os balas tudinho. Sempre é bom você ficar escondido atrás de um carro. Tá vindo bala de todo canto, cara. Todo canto vai vir balas. Caralho, eles vão vir balas. لا. Amém, amém? Certo. Cuidado cota não vai vir balas. Vamos ter que matar os balas. Vamos se彄. Essa mudenta já está. Tem ó Vou pegar um docinho aqui O negócio que ta meio ruim Prova, prova, vou matar esses pessoas aqui Aí, limpamos aí, ó É, terminou a missão aí, ó Se eu fosse fazer esse procedimento aí, ó Galera, que a missão é melhor Não, você faz de prima Você faz a missão de primeiro Parece que deu merda aí pro Lamar, hein Ó, e é o meu brother Jean aí, é o meu amigo Jean aí Esse dia azul aí que fez a missão comigo O cara que vai ficar fazendo vídeo comigo agora Ele, Faladino, vai fazer vídeo comigo, Wilson É, esses meus brothers aí vão ficar fazendo vídeo comigo agora aí no meu canal Não, fuça aí pra mim aí E aí, sei o garalho Fui É, aí E aí O que é que vem de linda? Ele.